Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas a questão é, eu não sei o que enfrentar aqui. Então vamos ver. Vem os putz. Cadê eles? Lá vem. Eu tô achando que é nível alto essa missão. Bom, segure! Fazendo a limpa nos putz. Olha que lazarenta. Tá f***, criança. Vem cá. Você é chardável, mas... Toma. Ah, não, até sobreviveu. Toma, agora morreu. Ah, era uma missão fácil. Beleza. Ah, peguei o S e chupai! Vamos ver. Por isso que é o mapa? Opa, receio. Isso aí é muito importante. Oni, Carroter, Turn. Vamos pegar os breguetes, né? Bastante aqui. Ô, mais um desses. É bem-vindo. Ah, isso é bom. Isso é bom. Vamos ver. Eu tenho alguma plantinha que eu posso aproveitar? Dezoito. Cinco. É... Cinco. Essa vai dar uma frutinha fraca, mas... Nós aceita. Nós aceita. Peraí, primeiro vamos plantar, né? Peraí. Cadê? Peraí. Olha o momento, por favor. Estou perdido. Aí, você fica aí. E hora da plantação. Vamos lá. Agora você vai zerar uns possums pra mim, né? Eu quero isto. Vem aqui. Cadê? Pronto. Agora é hora do show. Hora da magia rolar. Isso. Vai jogando aí. Mas acho que já cumpriu a cota, já. Prontinho. Já cumpriu. Vem aqui. O resto vem pra mim. Opa, aprendi uma nova magia finalmente. Vem, vem, vem. Pode vir. Vamos ver que magia eu aprender. Vamos ver. Peraí. Deixa vir. Beleza, obrigado. Vocês dois eu vou experimentar pra ganhar um pouquinho de XP. Prontinho. É pouco, mas tá valendo. Vamos ver que magia eu aprendi. Eu tô errando de comando que merda. Depois eu virei este breguete. Bom, vamos lá. Pra cima. Fui. Aê, achei um shopping. Finalmente. É, o problema é que o caminho aqui não é. Bom, vamos ver. O que que você tem pra mim? Diz que tem um item bom. Pior que não tem. Oh, tem sim. Tem. Sim, senhor. E eu tenho. Tem, tem pra isto. Oh, vem cá. Eu quero. Vamos lá. Hora das descompras. Peraí. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Não quero gastar tudo. Sou miserável. Sou. Seis. Sete. Não, por aqui. Cinco. Setenta. Setenta e cinco. Dá pra mim, fintem? Oh, bom demais. Agora está ativado. Oh, lá em casa. Agora é cem, meu irmão. Agora é cem. Vamos ver. Se tem mais alguma coisa. Bom, vamos lá então. Aqui não é, né? Vou dar uns saltinhos pra ver se aparece alguma coisa, né? Lembra que aquele One One, aquela One One apareceu. Então, existe uma chance desses índices aparecerem quando eu fico andando e saltitando pelo cenário. É bom relembrar essas por... Nossa, eu estou relemrando as coisas rápido. Bom, mas agora vamos o que interessa. E agora, Heldon? Pra onde você tem que ir? Missão nível um, missão nível two. Eu vou... Seguir esse caminho aqui. Eu vou descer tudo. E eu vou pra cá então. E nós vemos nesse trecho. Arquei, me mandar daqui. Oh, é outra loja, velho. Caralho. Bom, vamos ver se tem algum item diferente, né? As lojas de vez... Por mais que tem dois lugares... Oh, que isso? Que porra é essa? Ah, pode ir pra vila. Que legal. Olha, eu acho que eu posso fazer uma coisa na vila. Sim. Bem, vamos pro partes. Vamos pro partes. Ó, 25, velho. Eu já tenho, amigo. Valeu. Deixa eu ver. Nossa, velho. 60, 20 de HP. Ó, agora tá aparecendo os interesses. Foda, velho. Agora tá aparecendo os interesses. Só que eu tenho que juntar dinheiro em off, né? Bom. Bom, eu vou pra vila. Que eu tenho interesse em fazer uma certa coisinha. Que vai melhorar meu HP, justamente. É possível lá. Eu tenho um ingrediente. Peraí, deixa eu chegar aqui. E eu tenho a moeda que pode fazer isso. Partiu, então. É, eu já te vi no momento em off. Eu vim aqui um monte de vezes, senhora. Ah, eu sei. Tô ligado. Eu encontrei a receita no caminho. Vejamos o que temos no cardápio. É. Ô, peraí, 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 peraí. Vamos pro partes. Boa, não tenho, cara. Mas tem isto. Ô, foi bom ter feito aquela coisa, então. De pegar aquela frutinha de experiência mínima. Bom, hora da magia rolar, então. Hora do Rangu. Sim, sem problemas. Obrigado pela refeição. Vamos lá. Hora do HP dar um pequeno salto. Obrigado. Muito obrigado, senhorita. Eu voltarei aqui várias vezes. Você sabe que eu voltei em off, né? Nos momentinhos em off. Você tá ligado, né? Obrigado pela refeição. E tenha um bom dia, senhorita. Bom, agora é campo de batalha. Onde estão os putz? Venham putz. Venham, os lajarentes miseráveis. Vocês me ajudaram pra caramba, hein? Agora só tenho sementes pra coisa forte. Eu não posso arriscar pra coisa pequena, não. Vamos esperar, né? Vem. Por hora. Venham, os lajarentes. Vamos ver. Eu acho que essa missão vai ser difícil. Já deu pra ver que tem diferenças. Opa, sai de perto. Opa, tem que fugir porque aquela lajarentinha é uma maldita camper. Olha, velho. Olha aí, ó. Vem caça. Pequena putzinha aérea. Pronto. Vamos ver. Morreu ou não? Morreu. Então era uma missão nível 2 ou 3 no máximo. Estranho que tá fácil demais, velho. Tirando a parte do chefão. Ó, peguei um mais um S. Diz que é o mapa. Por favor. Não é o mapa. Mas vamos ver. Outra receita. E eu tenho os ingredientes. O Iki e o Milk eu tenho. Purekaku eu posso pegar na Vila Pocah. Com aquele carinha. Ai, eu vou falar em Purekaku? Obrigado. Vamos ver. 5. Eu vou pegar você. E você vai pra Alquimia. Peraí, antes... Cara, eu tô me... É mais uma daquelas gameplay que eu tô me divertindo do que jogando, sabe? Acho que é também porque as coisas estão... Estou me relembrando dos fatos, né? De como jogar este jogo, finalmente. Depois de tanto tempo, né? Vai lá. Nível 6. Sim, existe uma Alquimia que eu estou interessado. Por isso que eu tô juntando. E se vocês prestarem atenção. Eu tenho uma nível 8 já. Cadê? Olha ali. Nível 8. Eu só preciso de um certo ingrediente. Bom, vamos lá. Mapa. Vamos ver. Pra baixo. Cara, eu tô ficando rico aqui, cara. Porque essa moeda Ariel. Essa aí que deu nesse prêmio. É rarinha de se achar. Não, se achar ela é fácil. Mas, geralmente, índices de compra. Você como naquele lugar. Na Vila Pocah. Ela é bem usada. Bom, vamos lá, né? Pra baixo. Não, não é uma batalha de chefes. Ainda bem. Mas, vamos ver. Cadê os putes? Os putes? Aparece um pute. Eu estou esperando vocês, putes. Vem um pute. Olha aí. Nível fácil também. Porque... Opa, sai de perto. Um ciclone vai rolar. E a chave também. É outra missão fácil, pô. Pera aí. De novo, vem. Não. Essa já é difícil. Essa já é nível... O nível 4 no máximo, se brincar. Olha, essa vadia joga magia, velho. É porque... Essa versão... Eu estou notando que esses inimigos daqui... Eu já enfrentei na primeira parte. Quem viu o primeiro vídeo... Lembra? Que eu enfrentei... Mais ou menos... Ah, eu fiz besteira. Volta aí, Gwendoly. Volta aí, vadia. Vamos lá. Na primeira parte do jogo... Você enfrenta uns inimigos parecidos com esses carinhas aqui. Deixa eu pegar um só e... Poissons, venham, venham. Venham. Eu sei que tem mais. Vem, pode vir. Acabou. Vamos lá. Vou pegar um... É, duas ou um. Eu não sei, não vi. Ah, fuck. Eu tentei usar a defesa, mas não funcionou. Pronto. Acho que acabou. Não, tem mais uma ali. Beleza. Deixa eu usar a defesa, né? Dessa vez. Vamos ver se vai funfar, né? Ela funciona às vezes. Não funciona 100% não. Adeus. E é isso. Acho que essa missão era nível 3. 3, no máximo. 3 ou 4. É, eu só vi ruim que... É óbvio, né? Diz que é o mapa. Por favor. Ou mais uma merdinha. Essa é outra alquimia. Ah, esse Blizzard eu conheço. Eu já tinha conhecimento. Material 8. Olha, a mataria das alquimias que eu tenho exige o material 8. Por isso que eu tô juntando o material 8. Vamos saltitando aqui. Vamos ver se aparece alguma coisa, né? Aparentemente não vai ter nada. Ah, apareceu. Vem cá. Vem cá, seu puto. Beleza. Vem pro papai. E agora, Elton? Pra onde? Você tá ficando, vai que é uma barata... Meu cego perdido no tiroteio. Você não sabe pra onde você tá indo. E essa missão foi nível 3 agora. Eu tô notando que o mapa tá seguindo um padrão. Nível 1, nível 2. Se eu seguir pra cá, é nível 3, então. Então eu tô pro caminho do chefão, eu acho. Olha, eu vou agora pra aqui. Eu tenho que conhecer o mapa. Eu tenho que achar a p*** do mapa dessa área, velho. Ai, ai, ai. Vamos lá. Corta o vídeo de novo e nos vemos ali. Em cima. Exatamente aqui. E mais um campinho de batalha. E é um boss. Que beleza. Parabéns, Elton. Você acertou em cheio. Bom, vamos lá, né? Vamos curar um pouco. E vem o puto. Eu não lembro na área, na primeira área, que chefe, que hora eu sei. Ah, é mesmo. É um 2 agora. A vantagem é que não vai ter capanga capengástico. Isso é bom. Só porque eu falei. Cara, eu tenho um... Ai, merda. Ai, lembrando que a barra deles é compartilhada. Peraí, peraí. Eu tenho que destruir o um pra que o outro morra. Mais uma coré, mais uma coré, mais uma coré. Vou usar esse pequeno osso. Depois. Lá vem ele. É, vamos... A tática é essa. Vou enfrentar um por vez. Vem. Vem, seu puto. Ih, problema que o outro tá vindo. Eu vou ter que esperar, né? Isso. Isso. Vem, vem. É isso que eu quero. Um a menos. Beleza. Tem uma borboleta aqui. Eu tenho que achar essa desgraça. Cadê? Cadê? Vem, borboleta. Cadê? Cadê a borboleta? Cadê? Você, sua pequenina. Ah, achei. Pena que eu demorei muito. Ah, vamos lá, né? Agora me livrar do lazarento number two. Vamos curar um pouco. Beleza. Eu ainda tenho uma mega cura guardada pra essa ocasião. Vai. Ah, filho da cadela. Ai, ai. Vou ter que curar, vou ter que curar, vou ter que curar. Não tem como. Ah, filho da p***. Segure! Ah, não. É possibru. Ah, não. É possibru. Aí, eu vou acabar com essa p*** agora. Falta pouco, falta pouco. Vem, 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 vem. Eu sei que tem. Aí, chupa! Agora me livrar nessa pequena lazarenta. Eu tenho que achar o mapa, meu Deus do céu. E é isso. Trinta. Rankin bosta, por favor. Eu sabia. Por favor, diz que tem um mapa e eu quero ficar feliz. Oh, deu um nível dez. Olha, ainda posso comer de novo. Cara, achei que eu ia perder. Caramba, eu tô perdido totalmente. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. É isso. Vamos finalizar o vídeo. Eu vou ter que finalizar desse jeito aqui. Tá, eu tenho a opção de ir pra vila. Mas, caralho. Que lugarzinho filha da p***, velho. É isso. Vamos finalizar esse vídeo. Eu espero aqui, então, que vocês tenham se divertido em mais uma gameplay de Odds Ferry para o canal. Cara, apanhei pra caramba. O que, velho? Opa, eu te vi. Volte aqui, seu putinho. Vem aqui. Obrigado. Caralho, bom. Eu, hein. É isso, senhores. Eu vou ter que, tipo assim. Nesse caso, geralmente eu jogaria em off pra melhorar a Gwendoly. Mas, dessa vez, eu vou ter que deixar do jeito que tá. Eu não vou ter que sair daqui. Eu não faço ideia do que eu vou enfrentar daqui pra frente. Vai ser daqui mesmo que eu vou continuar. Então, é isso. Esse mapa tá louco, velho. Eu tô começando a ficar com medo do chefão. O problema também. Minhas curas estão acabando. Ainda tem bastante cura. Olha aí. Eu tenho essas curinhas aqui, mãe. P***. Tá acabando. Mas é isso. Se curtiram esse vídeo, deixe o seu apoio com o seu like adicionando nessa boneca. Os favoritos que vocês terem inscritos. Se inscreva no canal. É isso. Eu achei que eu ia terminar esse lugar rápido, mas acabei me f***ing, velho. Será que o chefão daqui é filho da p***? Tomara que não, velho. Tomara que não. Olha, até que eu fortaleci pra caramba, velho. Tomara que eu não quebre a cara aqui, velho. Ai, ai. Vamos lá. Siga minha página no Twitter. Curta minha página no Facebook. E vários recados clássicos. Dê uma força aos parceiros. E diga. O que precisa melhorar nessa boneca? Deixe seu feedback. Ou vem cá. Vem aqui. Deixe seu feedback. Nos comentários. É. Daqui mesmo a gente vai ter que parar essa p***. E torcer que eu não me f***. Isso é isso. Por hora, nos vemos em um próximo vídeo. E em um próximo jogo. É, Gwendy. Tô vendo que aqui a p*** tá bem louca. Então, atenção redobrada. Pro próximo vídeo, claro. Vamos lá, né? Eu falo aí, claro. E eu vou ter que falar de novo, né? Porque é o bordão. E, claro. A tela. Chaos Control! E, claro. 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 E, claro.